A opção, filho vai, haver sempre a solução Se não tiveres na merda, ninguém te vai dar a mão A carta sempre disse, filho sabes que tens talento Mas só isso não chega, tu não gastas o teu tempo Cuidado com os trilhos e com os teus movimentos Vou olhar de bandidos, mãe eu estou sempre atento Superficiais, não me convém nem por dentro Sucesso traz água, boy eu estou sempre sedento Se eu vir os sinais, eu aproveito um momento Se eu iso na cara, mas tio não estou contento Toda a minha vida, eu fui rejeitado Mas vamos em cima, sinto-me preparado Fia-se em tudo, de fazer parte de algo Ninguém quis ajudar, então tive que ir a mão Como tive minha merda, ninguém tava do meu lado Tanto em tudo de foinha, eu não posso suportar Fruta podre, cais sozinha, mas tive que cortar Mas tive que cortar Querem que eu caia, que fica no chão A Cota ensinou, quebrar não é opção Disse filho, vai haver sempre solução Se quando tiveres na merda, ninguém te dá a dar a mão Querem que eu caia, que fica no chão A Cota ensinou, quebrar não é opção Disse filho, vai haver sempre solução Se quando tiveres na merda, ninguém te vai dar a mão Eu não te conheço, deres me ter confundido Facas nas minhas costas foram sempre amigos Se errei pago o preço, mano, eu admito E a casa de Deus, aceito o castigo Problemas, mas ouvi-os Tantas mentiras, eu ouvi-os Tantos corações foram partidos Se não és dos meus, não quero convívio-os Eu sei que no fundo ninguém acredita em mim Mas eu vim do fundo e tu não estavas aqui Camino sozinho, numa rua sem fim Só acredito no que vi Consigo ver o ódio nos teus olhos Se já saís que para o outro lado já não és os nossos A minha tinta a comer loça, a tua take em loças Eu quero viver bem e cheio de posses A Cota ensinou, quebrar não é opção Disse filho vai, haver sempre soluções Quando tivés na merda ninguém te vai dar a mão Querem que eu caia e que fique no chão A Cota ensinou, quebrar não é opção Disse filho vai, haver sempre soluções Quando tivés na merda ninguém te vai dar a mão